Pessoal, estamos aqui com Pedro Lucas, jogador da categoria 2012, jogando uma categoria acima da dele. João, o que você tem a falar desse campeonato, João, até o momento? É muito bom, tem vários times fortes e é isso. Pedro Lucas, você tem algum agradecimento a fazer, Pedro? Sim, agradecer primeiramente a Deus, a minha família e o treinador Marcos, Joel e meu. Fechou, Pedro Lucas, deixa eu só mostrar aqui quem que está patrocinando a gente, ajudando nesse trabalho aqui.